Bom dia senhor, abençoe seu filho em seus passos Eu juro que sei bem o que eu faço Pecados que serão apenas relatos Subi pra pista pra comer, pra viver, pra ajudar Tô no meu corre se chover, pode crir Vou estar lá, marco presença SBT Quer me ver, vem buscar nova estrela Que vocês não vão vir no da Atena Tocando no fone de um mano seu Brilhando o olho pro escoço dos meus Não tô pra brincadeira nessa porra, tô tipo Perseu Vim tomando corra, medusa na moeda Dominei Conorra, vim de MG Pra tomar senantula que me respondem Manda guia, corda, manda esse capricho Se não nem respondem, não tô aqui pra rixa Pra fazer grana, tirar minha família Daquela lama de situação Uma, uma grama, corrente de prata Em toda minha banca, só pra tomar renta E as Pathy ama, filha de PRM, deitada na Palma da minha mão, essa é a vingança Eu volto e já dormi nessa função O trap no bolso e na mão o cartão Falando de ice, seu real na mão Tamo cantando pato e bando de vacilão Me fala o que cê tá fazendo Eu sigo focado e desenvolvendo A cada tombo eu me reinvento Matando todo esse sentimento por dentro Fazendo o money bank Rápido, maybe use ball man Placa, compra minha Mustang Fato fazendo fácil O que é meu trabalho Não é só talento, me esfaço pra caralho Se peitar fica furado Só tem negu em favelado Meus faixas julgado caro Só criar não tem criado Os menor não anda armado Bem litrado e posturado Tudo a cara do enquadro Tchau 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 Tchau